Senhoras e senhores deputados, no debate de hoje discutimos muito mais do que alguns secretários de Estado fragilizados por receberem ofertas valiosas de uma empresa que tem com o Estado uma relação especial, no caso um litígio de mais de 100 milhões de euros por uma contribuição, um imposto que não paga. Discutimos mais do que um secretário de Estado que tem a sua autoridade arrasada porque dirige o organismo público que é parte nesse litígio milionário e porque o próprio secretário de Estado violou flagrantemente o código de conduta da própria autoridade tributária em vigor desde 2015. Como é que fica a autoridade de quem faz aquilo que é proibido àqueles que dirige? O debate de hoje também não é tanto sobre a situação atual destes membros do Governo, com capacidade diminuída pelo conflito de interesses e os impedimentos legais em que incorreram. Este caso é grave e preocupante. Pelo que se conhece da comunicação social, ultrapassaram estas ofertas claramente o aceitável pelos usos e bons costumes. O reembolso só reconhece que não deviam ter sido aceitos, mas a gravidade da situação exigiria um esclarecimento cabal. Que governantes receberam que ofertas? Houve outros? Que valores? Que natureza? O Governo já tinha um dever geral de esclarecer, mas ficou perante um dever legal de responder à pergunta parlamentar que o PSD o fez? E pasme-se, o Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, a quem dirigimos especificamente a pergunta ficou num silêncio comprometedor, tão comprometedor quanto o comportamento do Governo em geral neste caso. Começaram por proteger e dar cobertura a esta conduta dos Secretários de Estado. Prometeram um código de conduta para a Administração Pública que hoje pelos vistos aprovaram, mas pasme-se, diz que este comportamento é inaceitável, que a oferta era proibida. E, entretanto, ficam os Secretários de Estado, impassivamente, a agir depois de terem violado os padrões que o próprio Governo diz que devem ser os válidos para a Administração Pública. Que credibilidade! Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o problema maior é que este não é um ato isolado. Este comportamento faz parte de um padrão de conduta inaceitável deste Governo das Esquerdas. A gravidade maior é termos hoje, em Portugal, um Governo Socialista que faz regressar a promiscuidade entre os negócios e o poder político, que prefere interesses privados ao interesse público geral. Já foi assim com o ajuste direto de mais de 60 milhões de euros no metro do Porto, dado sem concurso público e em jeito de contraprestação a um dos acionistas privados da TAP. Foi assim com o envolvimento não transparente do Primeiro-Ministro em negociações entre acionistas privados de bancos privados. Foi assim com a utilização de amigos pessoais do Primeiro-Ministro a agir em nome do Estado, sem contrato, sem garantias e sem imparcialidade na sua seleção. Primeiro foi Lacerda Machado, mas agora repetiu-se com a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. Este caso das ofertas da TAP, da Galpo, este caso das ofertas da Galpo, é só mais um ato. É um ato que revela um padrão de promiscuidade que mancha este Governo das Esquerdas. Esta promiscuidade, esta proximidade excessiva potencia a captura do poder político pelo poder económico. Isso é democraticamente inaceitável. Vou terminar, Sr. Presidente. Esta promiscuidade e a proteção que o Primeiro-Ministro e o Governo concedem neste caso, é um convite à continuidade dessas relações promíscuas. Muito obrigado. Tenho concluído, Sr. Presidente. Neste Parlamento, com as nossas diferenças, Estado mais forte, deve sempre o Estado ser mais forte. Maior ou menor, mais supervisor, mais provedor, mais regulador, deve ser sempre forte. E este comportamento abre um portão escancarado para um Estado mais fraco. Um Governo promiscuo com governantes que não percebem que o interesse geral está acima do seu e de todos os interesses particulares. Obrigado.